Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Comportamento Térmico dos Materiais. A aula de hoje é a aula 4, Comportamento Térmico dos Líquidos. Não esquece de se inscrever no canal, na Cado em Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Beleza? Então, a gente sabe que os líquidos não têm uma forma própria. E por esse motivo, quando nós vamos estudar suas propriedades físicas, a gente tem que considerar a influência do recipiente que o contém. Então, no caso específico da dilatação térmica, ao aquecer ou resfriar um líquido, também estamos aquecendo ou resfriando o recipiente. E aí, para a gente poder calcular o valor exato da dilatação térmica sofrida por um líquido, a gente tem que levar em conta a dilatação térmica ocorrida com o recipiente. Beleza? Então, a dilatação térmica volumétrica do líquido, ela obedece à mesma lei estabelecida para os sólidos, a lei da dilatação volumétrica vista na aula anterior. E, se a gente considerar o volume inicial de um líquido, ao ocorrer uma variação de uma temperatura, desse θ0 para um θ final, o líquido vai sofrer uma variação ΔV. Certo? E essa variação vai ocorrer no seu volume, logicamente. Então, essa dilatação térmica volumétrica, ΔV, ela é diretamente proporcional ao volume inicial e à variação de temperatura Δθ. Beleza? Então, matematicamente, a gente tem aqui ΔV igual a γ vezes V₀ vezes Δθ. Lembrando que ΔV é a variação de volume. Então, temos volume final menos volume inicial. γ é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, que vai ser o do líquido. V₀ é o volume inicial do líquido e Δθ vai ser a variação de temperatura. Show? Esse fator γ, como a gente já viu nas aulas anteriores, ele é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica do líquido. E ele é expresso em Kelvin recíproco no SI. Então, a gente já viu também que os valores do coeficiente γ em graus Celsius ou em Kelvin... Perdão, em graus Celsius recíproco ou em Kelvin recíproco, elas são iguais. Então, a gente pode facilmente escrever uma em função da outra. E essa tabela, ela fornece alguns valores aproximados do coeficiente de dilatação térmica para alguns líquidos comuns. Por exemplo, a gente pode observar, a partir dessa tabela, que o coeficiente de dilatação térmica volumétrica dos líquidos são bem maiores do que os dos sólidos. Então, é por isso que, muitas vezes, a gente não leva em conta a dilatação térmica do recipiente quando a gente estuda a dilatação de um líquido contido nesse recipiente. O erro que se comete, ele costuma ser, assim, um valor muito insignificante. Vamos ver aqui um... Vamos ver um exemplo a seguir. Então, observe que o coeficiente do mercúrio é 1,82, o de glicerina é 5,3, o do petróleo é 9, do etanol é 11, da gasolina é 12, e o do éter, que é o maior, 16. Então, o recipiente feito de uma liga metálica, cujo coeficiente de dilatação linear é 28 vezes 10 a menos 6 graus recíproco, graus Celsius recíproco, perdão, tem capacidade volumétrica de 250 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius. Nessa temperatura, ele está completamente cheio de um líquido, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 1,32 vezes 10 a menos 3 graus Celsius recíproco. Determina a dilatação térmica volumétrica do líquido e o volume que transborda do recipiente quando a temperatura é aumentada para 220 graus Celsius. Então, são dados para o líquido. O volume inicial, 250 centímetros cúbicos, variação de temperatura, que a temperatura inicial era 20, depois passou para 220, então, a variação de temperatura são 200 graus Celsius. A questão também deu o coeficiente de dilatação linear da substância, que é 28 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco, e deu o gama, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que é 1,32 vezes 10 a menos 3 graus Celsius recíproco. Então, ele quer que a gente calcule a dilatação térmica volumétrica do líquido, e quer que a gente calcule o volume que transborda do recipiente quando a temperatura é aumentada. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a variação de volume, o delta V. E, para isso, a gente vai aplicar a fórmula da lei da dilatação térmica volumétrica, que diz que variação de volume é igual a gama vezes Vzearo vezes variação de temperatura. Então, vamos substituir os dados do líquido. Então, a gente tem que a variação de volume é o que a gente quer saber, então, repete. O gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, a questão deu, e disse que era 1,32 vezes 10 a menos 3. 250 é o volume inicial, e variação de temperatura foi 200. É só você resolver esse produto e você vai encontrar que a dilatação térmica volumétrica do líquido, o delta V, ele vale 66 centímetros cúbicos. Ok? Então, a partinha 1 foi feita. Agora, a gente tem que calcular a dilatação do recipiente para saber quanto que vai ser transbordado. Tá bom? A questão pede, ó, a questão pede o volume que transborda do recipiente. Então, para a gente calcular esse volume, a gente tem que saber quanto que o recipiente também aumentou quando foi aquecido. Porque a gente calculou quanto que o volume aumentou. Então, vamos lá. Para a gente encontrar isso, a gente vai calcular, vamos usar o coeficiente de dilatação linear da liga metálica, da qual é feito o recipiente. Ele nos deu o alfa, e a gente pode calcular o gama multiplicando por 3. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do metal do recipiente, ele é 3 vezes o alfa. Então, o alfa era 28 vezes 10⁻⁶, é só substituir e vamos resolver esse produto. Então, a gente vai encontrar o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente igual a 84 vezes 10⁻⁶, graus Celsius, a menos 1. E aí, para a gente poder calcular o volume que transbordou, vamos calcular a variação de volume do recipiente. Então, a dilatação volumétrica do recipiente, a gente aplica a fórmula da lei da dilatação volumétrica, só que agora usando os dados para o recipiente. Então, a gente tem que o ΔV é o que a gente quer saber, então repete. O gama, a gente acabou de calcular, é 84 vezes 10⁻⁶. O volume inicial, você volta aqui, e era 250 cm³, e a variação de temperatura foi 200. Então, a gente encontra que o recipiente variou em seu volume 4,2 cm³. Show? Então, observe que o líquido se dilatou muito mais que o recipiente, 66, e o recipiente dilatou 4,2 cm³. E, como consequência, parte do líquido teve que transbordar. O recipiente não foi o suficiente para suportar todo esse líquido. E ele acabou transbordando uma quantidade de volume. Quanto de volume desse líquido transbordou? Aí a gente chama isso de dilatação aparente. Porque o volume do líquido transbordado, ele corresponde à diferença entre as duas dilatações. A dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Então, a gente... É só subtrair. Ops! Então, é só subtrair. Eu não coloquei, mas se você subtrair, você vai encontrar 61,8 cm³. Então, a dilatação volumétrica do recipiente foi aproximadamente igual a 6,4% da dilatação volumétrica do líquido. Ok? No estudo dos materiais utilizados para a restauração de dentes, os cientistas pesquisam, entre outras características, o coeficiente de dilatação térmica. Se utilizarmos um material de dilatação térmica inadequado, poderemos provocar sérias lesões ao dente, como uma trinca ou até mesmo sua quebra. Nesse caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumétrica do material de restauração deverá ser a igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente. Olha só, para que não ocorra danos aos dentes, a gente tem que utilizar um material que sofre a mesma variação de volume que o dente. Uma certa, com uma determinada variação de temperatura. Porque, assim, se você utilizar um material que tenha um coeficiente diferente do seu dente, com certeza vai sofrer danos quando a gente tomar um líquido quente ou tomar um líquido gelado, por conta dos coeficientes de dilatação. Um vai aumentar as suas dimensões e o outro vai contrair. Então, vai acabar causando isso com o tempo, acaba causando danos. Então, o item correto é o item que diz que o coeficiente de dilatação volumétrica do material tem que ser igual ao do dente. E esse item é o item A. Então, todos os outros estão errados. Um diz que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente tem que ser menor, no caso, do material. Está errado. C. Menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente. Se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito frios. Não, porque vai acabar causando a contração das dimensões do material. D. maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente. Se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito quentes, aí as dimensões vão aumentar, não dá certo. E, mais uma vez, ele fala em menor. Então, todos esses outros itens aqui, eles estão errados. Para não haver danos aos dentes, tem que ter o coeficiente de dilatação volumétrica do dente. Tá? Então, o item correto é o item A. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal Nakado em Brasil, comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e curso. Beleza? Até a próxima aula.